Foram momentos de terror, viu? Duas famílias praticamente foram feitas de reféns, isso aqui em Jaboatão dos Guararapes. Como tudo aconteceu? Vocês estão acompanhando imagens de uma câmera de segurança que mostram quatro homens invadindo uma residência. Dois estavam encapuzados e dois estavam com a cara lisa. Eles batem primeiro, Jernan, em uma casa aqui ao lado de onde nós estamos falando. Nós não vamos identificar por uma questão de segurança. Eles entram e fazem uma família inteira refém. Uma mulher, uma criança. Esses criminosos passam uma hora dentro dessa residência revirando tudo, procurando ninguém sabe o quê. Mas a casa foi toda revirada. E eles perguntavam a todo momento por o dono de um mercadinho aqui na região. E a mulher sempre dizendo que não conhecia, que não tinha nenhum dono de mercadinho morando naquela residência. O que é que eles resolveram fazer? Pularam exatamente esse muro aqui. Estavam na casa ao lado, pularam o muro. Você nota que tem esses grampos já para proteger mesmo. Mesmo assim, eles conseguiram passar por esse pequeno espaço entre o telhado e o muro. E ainda arrancaram um dos grampos que está aqui no chão. Os quatro homens fizeram esse caminho, pularam, se ampararam aqui nessa frisa. E, ó, subiram essa escadaria. Subiram essa escadaria aqui que dá acesso à casa. O pessoal, claro, dormindo 1h14 mais ou menos da madrugada, eles chegaram aqui, conseguiram arrombar também o cadeado. Ainda tem um pedaço aqui, ó, do cadeado que foi arrombado. Eles conseguiram também revirar aquela câmera de segurança. Inclusive, temos imagens do momento exato em que esses criminosos tentam ali, quando percebem que tem uma câmera filmando, eles tentam impedir a imagem. Para que a imagem não fique tão clara assim. O que é que aconteceu logo em seguida? As pessoas na residência se acordaram. Quando ouviram o cadeado sendo quebrado, uma pessoa começou a gritar, pedir socorro. E esses criminosos, justamente por causa do barulho, fugiram em seguida. Olha só a situação aqui do cadeado. Vou conversar com uma das vítimas que vai relatar para a gente os momentos de terror que ele viveu com a família. Ele não vai ser identificado por uma questão de segurança, mas a família toda ficou desesperada com essa situação. Como é que tudo aconteceu, amigo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por volta de 1h14 da manhã, encosta esse carro aqui, um Prisma Prata. Ele encosta com 4 homens ou 5 homens, fora o motorista, né? E invadiram a casa da vizinha aqui. Então, todo momento, eles ficavam perguntando quando é que mora o dono do supermercado. O dono do supermercado não é o dono do supermercado, é até uma merceariazinha pequena e um barzinho ali. Eles estavam até de dinheiro e pique, com certeza. Eles entraram e pularam o muro vizinho, como vocês viram na reportagem, e conseguiram entrar na minha casa. Conseguiram entrar aqui embaixo. Eu tinha uma moto aqui fora, eles não quiseram nada. Eles só quiseram virar a câmara e fizeram terror aqui. Fizeram terror. Tudo armado, encapuzado. Deixou todos nós amedrentados. E nós queremos saber quem é esse pessoal. Pedimos segurança. Que prazer está precisando muito.